Antes de começar o vídeo, eu quero pedir pra vocês assistirem até o final. Como é que é? Não vai ver até o final? Ah, então vai se f***er. Mas você vai assistir, que eu sei, você é f***. Fala pessoal, meu nome é Slipher e sou do canal Games for Droid. Esse é um vídeo bem rápido, pessoal. Hoje eu acordei com a vontade de fazer algo diferente. Aí eu pensei, né, por que eu não faço um sorteio pros meus inscritos? Então eu vim aqui para pedir a vocês para me ajudarem a compartilhar esse vídeo ou baixando ele e helpando no canal de vocês. E colocando o link do meu canal na descrição. Porque eu estou, galera, com a meta de conseguir 4 mil inscritos até o dia 20 de julho, até o dia 20 desse mês. Porque eu preciso atingir um certo número de inscritos para conseguir uma parceria que eu quero muito, velho. Que eu quero demais, demais com o site aí, né? Então eu tenho 10 dias, galera, para conseguir 1.200 inscritos. Você pode pensar assim, ah, é muita coisa em pouco tempo, mas não é, velho. Da primeira vez que eu fiz um sorteio aqui no canal, eu consegui 346 inscritos em pouquíssimas horas. Se eu não me engano, acho que foi em 2 horas, não sei. Então eu acredito que eu consigo 1.200 inscritos nesses 10 dias, pessoal, com a ajuda de vocês. Se eu conseguir essa meta, eu vou fazer um sorteio de um gift card no valor de 30 reais para vocês, né? Uma forma assim de agradecimento. E vocês vão ter 30 reais na Play Store para gastar com o que quiser. Ou comprar algum aplicativo, ou algum jogo que você quer muito jogar, mas ele é pago. Ou então comprar armas no Modern Combat, ou gemas no Clash of Clans, ou caso no Need for Speed. Você que sabe, velho, o que você quiser de graça para vocês gastarem à vontade. O sorteio vai ser realizado do mesmo jeito que eu fiz no último sorteio, né? Tudo registrado, tudo gravado, para ninguém ter dúvidas. Então é isso, pessoal. Eu vou pedir a vocês para compartilharem bastante esse vídeo. Muito, muito mesmo. E se puderem também, né, baixar o vídeo e helpar no canal de vocês. Deixando o link do meu canal aí na descrição para a galera se inscrever. E vocês me ajudarem a chegar a 4 mil inscritos até o dia 20. Se eu chegar, eu consigo bater essa meta. E vai ter um sorteio de um gift card para vocês. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. É nóis, tamo junto. E fui!